Esta cratera na avenida Autorama com rua Almirante Barroso no bairro Santa Luzia em Divinópolis já se abriu várias vezes. Um transtorno e tanto para quem passa por aqui. Em março deste ano, a Copasa trocou a tubulação e a prefeitura colocou lona para evitar novos deslizamentos. Em novembro, o asfalto cedeu de novo e a cratera ocupou boa parte de uma das pistas. Os motoristas precisavam invadir a pista contrária para se desviar. Está crítica aí, né? Está difícil demais. É perigoso acontecer um acidente com a gente aí. A gente tem que desviar do trânsito aqui, pode atropelar alguém. É complicado. A prefeitura fez um estudo para tentar resolver o problema no local. O município de Divinópolis começou uma intervenção no local com um hip-rap, que nada mais é do que uma contenção com pneus e madeira, com o objetivo de permanentemente solucionar o problema. Além de toda a questão de drenagem fluvial local, ela foi refeita e ainda a reestabilização da base do asfalto. E agora nós vamos colocar o asfalto no local para que esse problema não volte a acontecer. Este mecânico acompanha há muitos anos cada capítulo da história da cratera. Ele está em dúvida se agora o problema será mesmo resolvido. Só dá uma chuva e acontece a mesma coisa. Parece que dessa vez vai resolver o problema. Está ficando melhor o serviço. Agora vamos esperar chover para a venda. O secretário disse que agora não há mais risco da cratera reaparecer. No passado ela tinha sido feita apenas com uma contenção de sacos de areia e por isso que ela veio a descer. Era uma solução paliativa. Essa agora é uma solução permanente. Dessa vez eles fizeram um serviço ali, ficou até bacana. Vamos ver se vai durando que vem de novo.